E aí colega, ser biscoito e bom a gente trazendo pra vocês outro vídeo novo E galera, mano Tá, o vídeo de hoje foi um pouquinho diferente do normal Eu resolvi fazer um desafiozinho nos Kaiores aí Tava meio que sem ideia de quem chamar Eu resolvi chamar um cara que é bom aí pra me ajudar Na verdade, né? A gente vê, não que deu, né? Eu resolvi chamar o Master pra me ajudar a fazer esse vídeo aí Pra quem não sabe, ele é mudo E galera, eu só queria falar uma coisinha pra vocês aí Mano, o x1zinho no final lá Eu já vou adiantar aqui pro pessoal Teve um x1zinho no final lá que o Master matou Faz parte da vida Mas galera, eu queria pedir pra vocês aí que vocês estão assistindo o vídeo agora Se você deixar muito, se esse vídeo tiver muito like Eu faço um x1 com o Master, cara Se você quer ver isso então Master, vamos ver quem que é bom mesmo Você ganhou uma partida, eu assumo Você ganhou a batalha, mas não venceu a guerra Então galera, deixa o like se você quer ver esse x1 aí, beleza? Se inscreva no canal se você já é novo Que a gente tá com quase 80 mil inscritos Se possível, manda o canal pro amigo seu Que é uma coisa que me ajuda bastante na divulgação Mas é isso aí E bora pro vídeo Muita mancada isso Já começa como isso? Já começa... Ó, além de não poder pegar baú Master, ó Não sei o que você vai fazer O que eu vou fazer Mas a gente... Ó, o desafio A gente não pode pegar nenhum baú E a gente tem que dar um jeito de se virar De matar os outros, entendeu? Então... A gente vai ter que dar um jeito Então acho que a melhor escolha é alguém ir de... Alguém ir de Knife Outro e conquistar a proteção Que é... Como a gente não pode pegar baú Não pode... Então, a gente tá ferrado basicamente, entendeu? Eu tenho uma espadinha mais ou menos aqui Mas... A gente tem que ficar agora quebrando o bloco na mão aqui É até meio engraçado isso Galera, pra quem não tá entendendo isso aí É... Eu e o Master, a gente tá fazendo esse desafio Que de ganhar sem pegar baú nenhum É... O Diniz tinha feito um tempo atrás Achei bem interessante esse desafio E eu queria fazer ele aqui, né? Porque, né? Ele também tava sem ideia de quem chamar Eu chamei esse bobão aqui Né? Né, bobão? Ah, que droga! Beleza Ah, eu queria trollar o cara Mas não deu muito certo, não Ah... Gasta bloco a toa, seu merda Não, cala a boca, Master Não é por causa disso E, galera Master, fala alguma coisa Ah, esqueci, você não fala Tá ligado? Nossa Não, viado! Você tá indo bem louco aí Eu sei que você tem o como das galinhas Mas você também não vai assim É, morrer igual um pedaço de bosta Calma, mas deixa eu ver se eu consigo matar Acho que eu consigo Matei! Nossa! Nossa! Eu odeio você, sabia? Cara, você sabe a dificuldade que é pra você matar um cara com item Daí você vai lá e morrer igual um pedaço de bosta? Mano, é tipo, galera Eu nunca gosto de deixar o Master com o líder da party Por causa ele sempre faz isso, entendeu? E sempre, sempre, sempre Ele é muito arrumado com isso Tá, agora a gente vai ter que É, como que a gente vai conseguir bloco? Agora bora quebrar o chão mesmo Tá, agora a gente tem que pegar Quebrar o chão aqui Pra gente poder ir pro meio E a gente não pode pegar baú Então acho que a nossa única vantagem agora Vai ser tentar pegar A sobrinha dos outros caras Você tá pegando madeira? Ai, ai GF Ah, não! Eu vim falar de você Eu que morri depois Ô, Master O vídeo inteiro só vai ser você me puxando Você sabe disso, né? Você Ah, não, cara Você não tá me dando uma dessa E você tá com o Niki Mãe do Dakota ainda Já faz parte da vida Mas, beleza Agora a gente vai ter que pegar pedaço de chão E não tem madeira pra gente poder ir pro meio E aí, como é que a gente faz? E agora tem que ficar pegando Virando topeira aqui Pegando terra Tá, eu vou fazer uma potezinha aqui Daí você completa ela Ah, mano Olha esses caras, velho Meu Deus Nossa, acabou os blocos Acabou os blocos Cuidado, cuidado Que acho que vou a gente tacar a bolinha Você tá com o speed? Então eu tento fazer a ponte pra você Aí Boa, deu, 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 deu Você tem espada? Você matou! Boa! Tá vindo outro cara aqui Nossa É, matamos Você quer maçã? Eu tenho maçã Pega aqui uma maçã pra você Isso aqui vai ajudar Pode ajudar a gente a conseguir matar as outras pessoas Cara, eu tô só com um capacete Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, calma, 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 calma Ah, não deu, não deu É que, tipo, o dano é muito OP E acaba complicando porque É, tipo, a gente tá sem armadura O dano com armadura já é muito OP Daí acaba tendo esse outro problema também Agora a gente tem que dar um jeito de A gente tá conseguindo ir pro meio Se a gente conseguir matar uns dois caras que tem armadura A gente já tá feito, basicamente Tá, começou aqui Na verdade vai começar Falta cinco segundos ainda Ah, a vida é uma droga Não é parar de reclamar Mas eu tô falando o que aconteceu, entendeu? Tipo, só tô reportando Tipo, que eu gosto de narrar as coisas, entendeu? Eu sou um cara bem legal Ô, ô Master, mas você sabe que, tipo E aquele... Calma aí Beleza, ponte tá feita já Mas só que a gente vai precisar de mais bloco Você consegue fazer ponte? Sabe o que eu tava pensando? Tipo, a regra é a gente não pegar... Meu Deus Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio Corre como se não houvesse amanhã Eu acho que eu mato, eu acho que eu mato Eu mato nada Eu corro Ah, não tinha nem como Esse aqui da espada acabou ajudando Mas só que... Tem que acabar pegando um cara de surpresa Esse mapa aqui é a melhor... Acho que a melhor opção que tem pra gente ganhar É... Na verdade, conseguir uma armadura de graça De ouro Que a gente pegar e... Quebrar um bloco aqui E já sair rushando pra ele lá do lado Acho que é a melhor jogada que tem Ô Master, eles ficaram chamando de L, né? Mas no X1 quem perdeu pra mim? Tá ligado? Ah, mano Eu sou muito... Eu sou incompetente, mano Quando que vai ser alguém na minha vida? Olha isso Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Matei! Não! Ah, eu consegui Tem agora Ah, não Você vai matar esses dois? Não falei? Não, eu tinha conseguido os itens Não, presta só Eu peguei e fui lá Pá, pá, matei um Aí eu peguei e fui lá Matei outro Daí chegou o outro Me matou Que eu tava no buraco Tipo, não tinha como correr Acabou complicando a minha situação Não, a gente tem que ganhar ao menos uma Eu já vou Acho que eu vou pegar um kit Já vem com um bloco Acho que esse... Esse da picareta aqui Que vem com 16 blocos A gente já vai pro meio direto É esse mesmo Deixa eu pegar e vir pra cá Mas só que agora que eu lembrei A gente tá indo pro meio Igual uns doentes Mas só que a gente não pode pegar Baú do meio Isso que acaba complicando Ué, os caras bugaram no ar Ué, caiu uma espada do céu Foi você, né? Você pegou o baú, né? Você pegou o baú Certeza Mano, você... O problema de jogar com o Master É que ele burla muito as regras Não vou pegar nada Eu vou ganhar sem pegar baú Vou tentar, ao menos Nossa, esses caras estão todos lagados Lá tem um Nossa Meu 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 Ué, os caras estão todos lagados Não Por favor Um coração Não dá Master, você é muito... Você rouba muito, cara Tipo, nem pra... Nem pra brincar Você pega e já vai lá direto no baú Eu falei, mano Impossível ele ter conseguido um Fudima desse minerando Não é possível Nossa, você vai roubar mesmo assim Mano, você tá... Master, você sabe que você tá roubando Tá nem aí, né? Mano, não pode isso, Master Pô É errado O cara joga Enerp O cara tá com tudo no máximo Matando todo mundo Tenta aí embaixo Matou Cara, não pode isso Não, galera Não pode Mas ele faz, tá ligado? Ô, Master Aí você não sabe brincar não, cara Não é engraçado Você tá nem aí pra minha opinião E não tá nem ligando pro que eu tô falando Mas só que, tipo... Caraca, mano Joga Enerp Eu não sei Agora ganha a partida Você é obrigado Se você morrer É igual um pedaço de bosta no Void Você vai... Ah, você mata Você mata Você mata Toma cuidado Que é... Ó, você tem você e mais dois Tenta colocar água no teu pé Pra tirar o fogo lá Já passou Com mais uma maçã Daí você... Daí você ruxa E os dois são time Não, não são não, não são não Pode ir, pode ir, pode ir Vai, 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 vai Aí, já dá pra pular Já dá pra pular, acho Quem rouba não ganha Eu já vi acreditado Ai, meu... Ai, cara Muito bom Muito bom, muito bom Eu vou de Knife mesmo Não, é engraçado que você foi mó na fé Tipo, eu vou matar ele Não vou não Ai, ai Eu roubei sua mãe Ai, ai Não, não pega o baú, Master Não pega, não pega Ah, mas só que agora que eu lembrei Como que a gente vai pegar Como que a gente vai pro meio É, vai ter que ser no bloco aqui mesmo Mas tem bloco de... Calma aí Tem bloco de madeira bruta aqui embaixo Se eu não me engano Não, não tem Cara, a gente vai... Nossa Que tempo que a gente vai gastar aqui Só pra gente pegar os blocos E ir pro meio É que podia ter umas madeira bruta aqui Que os caras podiam colocar no mapa, né Pra gente poder ir pro meio E a gente ainda vai ter que dar um jeito De cleanar alguém pra conseguir item Acho que a próxima vez Eu vou com o kit da picareta Daí eu pego e minero um pouquinho pra gente Tá, eu tenho cinco blocos Cuidado O cara joga enderpew aí Meu Teu fudima Foco fudima Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto